Olá pessoal, hoje é domingo 17 de janeiro de 2021, temos vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial contra a Covid-19, uma ótima notícia. Sou Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dia histórico na história desse país, no enfrentamento real à pandemia de Covid-19. Eu confesso que hoje eu fiquei bem emocionado com a aprovação pela Anvisa para uso emergencial, uma concessão temporária, tanto do lote de 6 milhões de doses da Coronavac, que já está aqui no país, como do lote de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, provenientes do Instituto Serum da Índia, mas que ainda não chegou. Agora, por que aprovação emergencial de vacinas no Brasil nesse momento? Porque o registro definitivo, gente, ele leva mais tempo, precisa de muito mais dados, precisa de estudos mais robustos, mas o uso emergencial se justifica pela progressão e pela gravidade da pandemia que está avançando pelo país. Vocês vejam que o vírus está se espalhando rapidamente, está sofrendo mutações, está se tornando mais transmissível. Como o comportamento humano não ajuda muito, infelizmente, nós ainda estamos longe de vislumbrar uma saída, mas com as vacinas aprovadas, isso já é o começo do fim. O que nós estamos vendo, por exemplo, em Manaus mostra a importância do uso de máscaras, do distanciamento físico, dos hábitos de higiene, do isolamento social para salvar vidas. Lá eles decidiram, desde o início, não fazer lockdown, esperando atingir a tão propalada imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, mas nós, cientistas, sabemos, por exemplo, que ainda nós não tínhamos respostas definitivas e concretas se a imunidade de rebanho realmente defenderia da Covid. Infelizmente, no caso da Covid, não funciona. Então, foi muito alertado isso e hoje nós estamos vendo, por exemplo, o preço da negação da ciência, infelizmente, mas vamos torcer muito para nossos brasileiros lá de Manaus. Bom, agora, o uso emergencial de vacinas, ele tem algumas características, ele também tem, assim, algumas limitações. Primeiro, precisa ter fase 3 sendo feita no Brasil. Só pode ser usados num público-alvo pré-determinado. Por exemplo, voluntários do grupo placebo, profissionais da saúde, na linha de frente ao combate da Covid-19, populações vulneráveis como idosos acima de 75 anos, indígenas quilombolas e também num tempo pré-determinado, né? Que é justificado, no caso, pela pandemia. Só podem ser administradas essas doses pelo PNI e pelo SUS, tá? E o Estado brasileiro, né? O governo federal é que deve se responsabilizar pela distribuição em todo o território nacional. Não pode ser usadas, por exemplo, nesse momento, em clínicas privadas, né? E o uso emergencial, ele vai ser apenas enquanto durar a pandemia, claro, ele pode ser revogado. Como o uso é considerado experimental ainda, ele vai ser voluntário, né? Pois é um produto ainda em desenvolvimento dessas vacinas. Então, a opção, ela é voluntária, ela não vai ser obrigatória, claro, né? E é por isso que ele precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Enquanto ainda não é um uso, não é um registro. Então, ele não é um registro definitivo, não pode ser comercializado na rede privada. Como eu falei, deve ser usadas apenas no PNI e no SUS, né? Tanto o Butantan como a Fiocruz, por exemplo, eles devem, na sequência, né? Sempre continuar enviando dados. O envio de dados vai ser de forma contínua e todas as novas informações sobre segurança, qualidade e eficácia devem ser sempre inseridas lá nos processos, né? As vacinas, elas vão continuar por um processo de avaliação contínua de risco-benefício, né? Então, as pessoas que tomarem as vacinas também vão passar por um processo de monitoramento contínuo caso alguns efeitos adversos ocorram, né? É realmente necessário essa vigilância de segurança, né? Agora, os 6 milhões de doses da Coronavac que já estão no Brasil, que já estão em solo brasileiro, vão ser utilizadas, por exemplo, para imunizar cerca de 3 milhões de brasileiros, né? Porque lembrem que precisa de duas doses. É importante, né? Porque os dados de eficácia, eles são baseados nas duas doses. Os 2 milhões de doses da vacina de Oxford que vem da Índia serão utilizados para vacinar 1 milhão de pessoas, mas eles ainda não têm data prevista de chegada, infelizmente. Novas doses das vacinas produzidas aqui no Brasil ou com outra procedência, devem passar por pedidos de uso emergencial até o registro definitivo, tá? Então, mesmo, por exemplo, o Butantan está preparando mais 4 milhões de doses, vai ter que preparar um novo pedido de uso emergencial. Então, essa é a lógica, por exemplo, de termos um licenciamento mais rápido, mas nunca renunciando à segurança, à qualidade, à eficácia. Lembrando que China, Indonésia e Turquia já usam a Coronavac do Butantan em uso emergencial lá. A vacina de Oxford, dessa que vem da Índia, produzida pelo Instituto Serum, ela já é usada na forma emergencial na Índia e em Bangladesh. Com relação ao registro, as vacinas só poderão ser usadas em caráter definitivo após uma análise completa, comprovação de qualidade, de eficácia e de segurança de todos os estudos em todas as fases 1, 2 e 3. E aí sim, uma vez registradas em definitivo, elas poderão ser utilizadas, por exemplo, para vacinação em massa, sendo distribuídas para toda a rede pública e também a rede privada. Mas é um processo longo e nós precisamos de vacina, gente. Nós precisamos de doses de vacinas. A Anvisa hoje, eu confesso que ela atuou realmente como nós esperávamos, de uma forma absolutamente isenta, democrática, republicana. Porque a Anvisa é uma agência de Estado, ela não é uma agência de governo. Então, ela respeitou o seu compromisso com a saúde da população brasileira. Então, eu penso que ela fez realmente uma análise técnico-científica de excelência. E como as vacinas, elas apresentam eficácia e segurança, num cenário de pandemia como a gente está vivendo, que já ceifou mais de 210 mil vidas de brasileiros e com o objetivo de amenizar o impacto dessa pandemia, então, realmente, o uso emergencial justifica a aprovação dessas duas vacinas. A Anvisa deixou claro, inclusive, gente, olha só, que como não há terapias alternativas, como não há tratamento precoce, eficiente com medicamentos para o combate à Covid-19, e nós, cientistas, sabemos que os kits de medicamentos são usados apenas no Brasil, o que é, infelizmente, uma narrativa política, porque nós sabemos que é o próprio sistema imunológico que combate à Covid-19, nós estamos falando desde março de 2020 disso aí, em cloroquina, em vermictina, azitromicina, agora anita, nós sabemos que elas não trazem benefícios no combate à Covid-19. Então, nós precisamos das vacinas. Nós precisamos acabar com a retórica, acabar com a narrativa do tratamento precoce, porque, infelizmente, não funciona, só o país usa, e defender o uso das vacinas, que essas sim é que vão salvar vidas e nos tirar dessa pandemia. Mas o posicionamento da Anvisa foi muito importante, ressaltando que, como nós não temos alternativas medicamentosas para controlar a doença, para amenizar a pandemia, precisamos realmente das vacinas. E os benefícios com as vacinas aprovadas em fase 3, certamente vão ser muito maiores do que os eventuais riscos. Nós sabemos que o vírus, por exemplo, ele causa uma série de efeitos adversos nos pulmões, no coração, nos neurônios, ainda nem sabemos direito, por exemplo, se ele pode causar problemas de gestações. Lembre-se do que o vírus da Zika causa, gente, mas a ciência ainda não sabe possíveis efeitos adversos desse vírus, do SARS-CoV-2 em gestações, porque nós estamos aí há cerca de apenas um ano lidando com esse vírus. Quem defende o vírus, defende trevas. Quem defende as vacinas, defende a vida. Isso é fato. Então, é muito difícil para uma pessoa, para uma família, que, por exemplo, desses 210 mil brasileiros que perderam a vida, que foram deixados para trás, perder, né, quem você ama, né, ver todo esse sofrimento, ter as famílias destroçadas, né, perder entes queridos, né, e muitas vezes, na maior parte das vezes, gente, sem poder se despedir da pessoa que se foi, da pessoa amada. Temos incertezas? Claro que temos, né, a Covid-19 está entre nós há pouco mais de um ano, mas nós temos também algumas certezas, né, que o vírus mata, que ele já matou mais de 2 milhões de pessoas no planeta, mais de 210 mil pessoas no Brasil e deixa as sequelas terríveis nos casos mais graves. Anvisa, inclusive, montou um plano de monitoramento de riscos e de efeitos adversos, tanto de medicamentos que vêm sendo usados, como das próprias vacinas aprovadas agora no combate à Covid-19, né, e tem um, montou um sistema chamado Vigimed, que será conectado com o sistema Ex-Sus Notifica, isso aí é excelente, né, então a Anvisa está elaborando um plano, que é um plano de gerenciamento de riscos, para essa fase de farmacovigilância, que é quando a vacinação começar a ser aplicada em massa na população, né, o que a gente chama de pós-vacinação, ou a fase 4, né, Então, todas as empresas desenvolvedoras de vacinas, aí o Butantan também, a Fiocruz, elas devem usar esse sistema Vigimed, por exemplo, para notificar eventuais efeitos adversos, segurança sempre. Bom, o Estado de São Paulo e o Butantan trouxeram a Coronavac, agora nós esperamos que o governo federal inicie imediatamente o Plano Nacional de Imunização, pois a vacina Coronavac, ela é do Brasil, e é a única vacina que nós temos hoje em solo brasileiro. Hoje foi emocionante ver que uma enfermeira de São Paulo, Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira, gente, a ser vacinada. E quem não ficou emocionado e não chorou a ver essa cena? Então, eu confesso que lágrimas teimosas correram por aqui. Isso, para a gente, traz, né, traz esperança, traz luz, porque realmente é uma possibilidade agora real de começarmos a sair dessa pandemia, de salvar vidas, né, e cada vida é igualmente preciosa, e todas as vidas importam. Nós não podemos deixar mais ninguém para trás. Muita gente já ficou para trás nesse país. Parabéns, então, ao Butantan, ao governo de São Paulo, e viva a ciência e um grande viva para as vacinas. Agora, o movimento, perdão, o momento não é de relaxar, porque o movimento antivacinas está aí. Os negacionistas, eles vão continuar aí. E nós precisamos ficar cada vez mais vigilantes para combater o negacionismo científico, o obscurantismo, o movimento antivacinas. Eles virão com tudo agora, gente. Eles vão criar as fake news do futuro, pois eles vão inventar narrativas mentirosas relacionando mortes por causas naturais, por acidentes com quem tomou a vacina. Eles vão criar as narrativas de que pessoas morreram porque tomaram determinada vacina, mas podem ter morrido por causas naturais. Então, é necessário ficarmos vigilantes, porque nós sabemos como eles pensam. Eles vão criar essas mentiras, e na minha opinião, principalmente com relação à CoronaVac. Mas a gente precisa virar esse jogo. A narrativa, hoje, em torno da eficácia das vacinas, agora ela está se tornando pouco relevante. Porque com o início da vacinação em massa, uma vez que nós tivermos as vacinas, para todas e para todos os brasileiros, porque nós ainda não temos, então, independente da eficácia, desde que nós tenhamos uma adesão em massa da população brasileira, à medida que nós vacinarmos mais e mais pessoas, aí sim é que nós vamos começar a frear a disseminação do vírus e o espalhamento dessa doença. Mas, de novo, nós precisamos de vacinas. O governo federal precisa comprar vacinas de todos os desenvolvedores de vacinas, e nós precisamos também de ações concretas por parte da União, no sentido de conscientizar, de esclarecer a população para que a gente possa ter uma alta cobertura vacinal. Nós precisamos de senso de responsabilidade, de senso de responsabilidade social, de empatia, de respeito à vida. Chega de negação da ciência, gente. Vacina boa é a que for aprovada, e chegar no seu braço. Não dá mais pré-ibiologizar as vacinas. É fundamental ressaltar a importância das medidas não farmacológicas, o uso de máscaras, o distanciamento físico, o isolamento social, os hábitos de higiene. É um momento, assim, de nos solidarizarmos também com quem perdeu entes queridos, com quem está lutando hoje pela vida nos hospitais, e com os nossos supervalorosos profissionais da área de saúde na linha de frente lá do combate à Covid-19. É um momento de celebrarmos, de darmos os parabéns ao Butantan, a Fiocruz, a Anvisa, e todas e todos os cientistas desse país que estão lutando para defender a nação na guerra contra o vírus. Mas nós precisamos de vacinas, em doses suficientes, para todos e todos nesse país. Certamente devemos ter orgulho das nossas instituições democráticas, dos nossos pesquisadores, dos nossos servidores públicos, dos nossos profissionais da saúde, de todas e todos que estão ajudando a tirar o país dessa pandemia. Nós vamos começar a deixar para trás nessa fase mais negra da nossa história, gente. O nosso inimigo é o vírus, não as vacinas, entendeu? Vacinas são amigas da vida, salvam vidas. Abraça a causa da vacinação em massa, gente. O que nós escolhermos como nação nos próximos meses vai ditar como vai ser o futuro desse país. Um abraço a todas e todos e fiquem bem em segurança. O que nós escolhermos... ... ... ... Obrigado.